Tô na área, cuidado comigo vacilão, meu nome é David Graveto e esse é o Skate Alerta, programa ganhador do troféu imprensa de 2006, então vamos direto pras notícia. Sobre esse mano que saiu atropelando a galera na rua Augusta, nem vou falar nada aqui, mas ainda vai sair matéria sobre o acontecido, só pra você não estranhar que não falei nada. O Chris Joslin ganhou o Battle a DBRX10, ganhou o do Ceva Cry a Curlândia, próxima. A Black Media soltou uma parte memorável do Junior Pig, toda filmada em Barcelona pelos próprios amigos dele, e editada por ele mesmo que aprendeu tudo sozinho. É a prova definitiva que o Do It Yourself funciona também nos vídeos, e tem entrevista também bem legal, com fotos legais também tiradas pelos amigos e mulher dele. Aliás, uma curiosidade, você sabia que o Pig foi o primeiríssimo convidado do The Great Black Media ao Eclis Skateboard Super Show? Pois é, foi. O link tá aí pra você assistir ao vídeo, ver as fotos e ler a entrevista. Aqui o serviço é completo, charazinho. Também saiu mais um mal passado direto do HD do Cotins, com os caras lá na Argentina em 2009, quem assistiu o Bits talvez chore um pouco de nostalgia, mas não muito, depende da pessoa na verdade, mas as imagens são bem da hora. Vamos pra próxima, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Saiu a parte do Nick Tucker no push, como eu não assisti, não posso fazer meus comentários sempre pertinentes. Fica pra próxima. Quem soltou o cruzão obrigatório da semana dessa vez foi a Cisco, com os B-sides do vídeo do Piquet que saiu um tempinho atrás. B-sides pra quem não sabe significa corrida de automóveis em inglês, porque pra quem não sabe o Paulo Piquet, é filho do Nelson Piquet, é fácil perceber a semelhança. Que família de esportistas e em galera, deve estar no sangue, assiste aí no link. O Jordan Taylor agora é pro pela Weekend, e tem parte pra marcar a passagem, não sei se você sabe, mas o apelido dele é Gordo, aí eu me pergunto, o Cesar Gordo também, porque esses caras são apelidado de gordos e são magro, puta mundo injusto meu. O Jamie Foy virou pro pela Death Wish, e não teve a pachanha nem de soltar uma parte pra comemorar, que desfeita e engeninho. A The Orble soltou o vídeo New Drive e o Enanet, mas eu tô aqui pra falar só da parte do Homem Rampa, esse cara é meu ídolo, com essa onda de gêneros variados que temos hoje em dia, um cara ser uma rampa é perfeitamente normal, cada um faz o que quer, e foda-se quem não gostar, mas eu ouvi dizer que a irmã dele tá sendo chamada de rampeira na rua deles, parem com isso. O Chris Cole saiu da DC depois de 8 anos de patrocínio, e foi visto andando de vans no último Street League que teve, sabe o que isso pode significar? Pode significar que você ainda vai continuar pagando tênis no preço normal na loja, porque isso não muda absolutamente nada na nossa vida, só na do Chris Cole mesmo que muda, mas há boatos que ele vai andar pela DMX, quem é tá ligado, vamos acompanhando. O Murilo Romão também lançou a roda no mercado, pela Roney Pot, com o nome de Sneirol, que significa flanantes em russo, aliás, tive uma ideia esses dia, Roney Pot é pote de mel, porque ainda não fizeram uma collab com a Grizzly. Tem tudo a ver galera, já ia pegar até os fãs do Ursinho Puff, caso usem essa ideia acionarei meus advogados, mas assiste aí a parte de lançamento que o Bolinha de Energia é foda, e pra quem imaginava, tá aí a resposta, a rodinha do Murilo tem 52 milímetros. Pra finalizar, fique com essa belíssima imagem do melhor olhe da semana, aplicado pelo Udaboy do Insta, quando os manos já tinham tesourado o obstáculo lá no Ibira. Bom, eu vou ficando por aqui, eu no meu velho e querido canal, vocês aí em todo o Brasil, porque, a Black Media é nossa, ela é muito nossa, tchau pessoal. Black Media É isso aí galera do reggae, DJ David Graveto fazendo a flesta pra galera, Gravetão vai fazer vocês debochar legal ao som do cabeça de gelo, olha a pedra, esse bicho tá desconsiderando o nego, esse bicho tá desconsiderando o nego, viaja regueiro, o nego é cabeça de gelo, o nego é cabeça de gelo, chama, 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 Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar, eu não vim pra me curvar, não, eu vim para conquistar, machuca regueiro, acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar, acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar, Jamaica, fogo, na Babilônia, fogo, na Babilônia. A Babilônia.